Tudo bom, meus queridos? Então vamos lá para o nosso episódio 5 aqui do nosso podcast, né? Lembrando, pessoal, essas nossas conversas, eu acabo que não tô gravando em vídeo, porque eu tô aproveitando e gravando depois que meu filho dorme, na verdade, tá? Pra vocês, mas vai estar aqui no podcast, aqui no Spotify, né? Vai estar no canal Tu Quer Saber Mais, na playlist Pílulas de Agilidade, vai ficar como áudio lá, e também vai fazer parte do canal novo, né? Do Aja Eute, onde a gente só vai conversar sobre agilidade. Mas enfim, tá? Qual que é o centro da nossa conversa de hoje? É diferenças e semelhanças entre engenharia, engenheiros e requisitos, né? Dizem engenheiros e requisitos, engenheiros e requisitos e P.O., nossos proprietários do produto, nosso próprio owner, né? Resolvi trazer esse assunto porque no vídeo anterior nós conversamos bastante, bastante não, né? Eu trouxe algumas questões de boas práticas ligadas ao Scrum, né? E lembrando que o Agil não é apenas Scrum, então dentro do Scrum a gente pode ter várias coisas. Dentro do próprio Scrum, o guia do Scrum, ele não diz que nós temos a parte de engenharia dentro, ou seja, a gente não tem engenharia de requisitos dentro do Scrum. Então, ele deixa várias lacunas as quais a gente pode ir preenchendo com umas boas práticas citadas anteriormente, né? Que a gente falou um pouquinho do que a comunidade traz, pra gente decompor em requisitos, tá? E assim vai indo. Falamos sobre a questão do investe, né? Aquela sigla que é independente um do outro, negociável, valioso, estimável, simples o suficiente para caber em uma sprint testável, certo? Falamos do nosso DIP também, né? Que o nosso DIP é detalhado, apropriadamente, estimado, emergente, periodizado, tudo isso ligando ao nosso backlog, né? E por isso que eu quis trazer isso, porque engenheiros requisitos e os nossos POs, né? Nosso Product Owners, ou proprietários do produto, a gente conversa bastante. E acho que essa diferenciação é importante para vocês entenderem, né? Tanto é que a disciplina de engenharia e de requisitos, a gente pode trazer em vários momentos dentro do Scrum. Mas a gente traz muito ligado ao nosso backlog. Mas enfim, tá? Então, a gente já falou sobre os princípios do framework do Scrum, né? No nosso episódio anterior. Falamos, a gente pode também comparar o papel tradicional do engenheiro requisitos, o papel do nosso PO. Mas a gente tem algumas diferenças, né? Primeiro, vou falar as principais atividades do engenheiro requisitos. Que elas são, qual que é? Que é o nosso principal, que ele vem lá da engenharia e requisitos. Que é elicitação de requisitos, ou seja, fazer o levantamento dos requisitos, documentar os requisitos, validar os requisitos e gerenciar os requisitos. São quatro tarefas que estão ligadas, tarefas, atividades, né? Ao nosso engenheiro requisitos. Já do outro lado, nós temos nosso proprietário do produto, nosso PO, né? O que que é a responsabilidade do PO? É a responsabilidade do PO garantir que a equipe de desenvolvimento ofereça valor constante ao negócio. Como que ele faz isso? Então, o nosso PO, ele deve equilibrar a visão de longo prazo do produto, com necessidades de curto prazo. priorizar o backlog do ponto de vista de negócio. Ele também tem que inspecionar os resultados da equipe, junto com os stakeholders final. Finais, né? Quando isso? Ao final de cada sprint, tá? Então, o que que cabe a ele? Ele ajuda na solicitação do backlog, a construir o backlog do produto. Isso é uma atividade ligada a ele. Beleza. Aí ele tem que ter essa visão de longo prazo. Wagner, visão de longo prazo é a visão final do produto? É legal ter a visão final do produto, mas a gente consegue ter tarefas, histórias ou épicos do início ao fim? Às vezes a gente não consegue. Principalmente porque o Scrum é adaptável. Muitas vezes a gente vai apresentar as coisas aos nossos stakeholders, vai ter aquela avaliação pra então mexer no nosso backlog. Às vezes tem coisas que a gente começa a desenvolver pensando lá no produto, com soluções que foram discutidas com a equipe, mas essa solução, a forma que foi apresentada a solução, o nosso... Os stockholders às vezes não gostam, tá? Ou ele não gosta dessa forma que foi desenvolvida, né? Ou apresentada, né? Então, isso faz papel do nosso PO, né? Que é justamente olhar para o longo prazo, mas ao mesmo tempo olhando para necessidades de curto prazo. E a gente sempre vai bater esse papo com ele. E aí, o meu papel, que é o Scrum Master, vai ajudar nessas mediações. Qual outro aspecto que entra nas responsabilidades do nosso PO? Gerenciar todos os stakeholders. Ou seja, o nosso PO, ele é responsável por encaminhar requisitos consistentes para a equipe. Provindos de onde? Dos stakeholders. Ah, Wagner, o stakeholder pode ser um PM, um Product Manager? Sim, pode ser o nosso PM. Se eu tenho contato direto com o cliente, pode ser coisas vindas do cliente. Então, ele precisa coletar esses requisitos, né? Provindos aí dos nossos stakeholders, e garantir que eles não se contradigam, tá? Não tenham aquela questão de Ah, eu estou trazendo requisito aqui, mas isso não tem nada a ver com o produto. Opa, vamos dar uma olhada, né? Porque às vezes nós temos que entregar um produto, ou nós já temos um produto, que eu digo que já é um produto, que é um produto nosso, né? Mas o stakeholder, ele deseja algo que vai sair da nossa linha. Ou algo que vire totalmente específico para ele. Só que se nós temos um tipo de produto, às vezes criar essa especificidade para o cliente, acaba atrapalhando na questão do negócio, né? Porque a gente vai acabar tendo menos clientes, ou clientes muito específicos, voltados para aquelas especificações que foram criadas, né? Então, tudo isso a gente tem que ficar pensando. É fácil? Não, não é fácil. Então, a vida de um PM não é fácil, né? Nem de um PM, mas enfim, né? Outra coisa. Ele tem que gerenciar disputas entre stakeholders, que podem ser resolvidas, coisas que podem ser liberadas pela equipe, e coisas que não podem liberar. E é onde eu entro? Eu entro no meio disso, né? Para ajudar nessas conversas. Porque tem coisas que a gente vai conseguir liberar, tem coisas que a gente não vai conseguir fazer, e aí entra esses conflitos no meio, né? Outra coisa que faz parte do papel do nosso P.O. Fornecer continuamente à equipe de desenvolvimento o item com maior prioridade no backlog. O que significa isso? Significa nós termos histórias, tarefas, né? Sempre alinhadas com a maior prioridade para o produto. Isso não é o DEV que faz, isso é o P.O. que faz, a responsabilidade dele. Pensando lá com o nosso engenheiro de requisitos, ele não tem isso, tá? Nosso engenheiro de requisitos lá, ele tinha parte de ele citar, documentar, validar, e gerenciar os requisitos, certo? Ele não acaba, muitas vezes, ele acaba não se preocupando com essa questão de ter a maior prioridade o nosso requisito lá. Mas isso depende de como a gente lida, né? Porque acaba sendo o papel também, né? Priorizar, né? A gente prioriza, mas tem que manter sempre bem priorizado. E cabe ao nosso P.O. também pensar na questão da granularidade. Se às vezes é pequeno demais, se às vezes é grande demais, o que vai ser criado, e deixar bem disponível, esclarecido isso com a equipe. Ok, beleza. Falamos do nosso engenheiro de requisitos, né? O qual ele cita, documenta, valida e gerencia requisitos, né? Então ele faz a validação. Não falamos que o engenheiro de requisitos, ele prioriza. Já o nosso P.O. ele tem que priorizar, ele tem que pensar num produto a longo prazo, mas ao mesmo tempo a curto prazo também. Então entra isso também nele, né? Então, normalmente um P.O. O P.O. acaba estudando muito engenheiro de requisitos, o que é bom pra ele, mas comparando as duas funções, tá? O que a gente consegue constatar? Que tanto engenheiro de requisitos, quanto o nosso P.O., certo? Juntamente com os stakeholders, eles precisam executar as principais tarefas, que são elicitar, documentar, validar e gerenciar. Então, cabe as atividades do engenheiro de requisitos ao nosso P.O. Só que o P.O., eu vejo que o P.O. ele tem muito mais a questão da noção de mercado. E de mercado que o cliente quer. Isso é importante para um P.O. Eu julgo isso como importante. É ele ter essa visão de se realmente aquilo vai agregar. Por isso que é bom ele sempre conversar com os stakeholders. Por exemplo, como eu disse pra vocês, o nosso P.M., né? Nosso Product Manager, que é o gerente de produto. O gerente de produto, ele tem muitas reuniões com os clientes. Ele que vai trazer, muitas vezes pra equipe, e vai trazer ao P.O. para o P.O. incrementar o nosso backlog, né? Ou alterar o nosso backlog. Então, isso faz parte, né? E pra isso, essa parte que a gente falou de elicitar, documentar, validar e gerenciar, a gente pode usar ferramentas, né? Então, o que a gente pode ter? Como formas há, a gente pode dizer, escrever cartões de histórias, em vez de documentos requisitos, tá? Que a gente acaba usando isso, porque dentro da agilidade, a gente acaba trazendo menos formal. Então, em vez de ter todo aquele documento requisito, a gente acaba criando uma história do usuário, uma tarefa, tá? Acaba que dentro da agilidade, a gente tem mais conversas e menos escritas. Então, às vezes, a gente tem muito a questão de usar o daily, ou usar a própria retrospectiva, né? Que, na verdade, a gente deve usar, na verdade, refinamentos, né? Para refinar as nossas tarefas, né? Então, isso é muito mais usual dentro do ágil, né? O P.O. também, a gente tem essa visão de que a gente tem uma maior ênfase no estado atual dos requisitos, e uma menor ênfase na versão, né? E no histórico das coisas, porque a gente tem, às vezes, um requisito, nós temos uma tarefa, aquele requisito vai ser cumprido por uma ou duas tarefas, mas, quando a gente começa a fazer entregas, a gente vê que elas têm que serem modificadas. Isso acontece, tá? Então, por isso que não é tão simples as coisas. Mas, né? Embora a gente tenha, aí, responsabilidades gerais, por alta qualidade de requisitos, né? O P.O., ele acaba tendo um papel mais amplo do que o de engenheiro de requisitos tradicional, pois ele é muito responsável pelo sucesso do produto como um todo. E ele tem que ajudar na coleta contínua, né? Ou continuada, né? Do nosso feedback do negócio, atualizando, priorizando o backlog, tudo de acordo com esses feedbacks. Então, acaba que o papel do nosso P.O., ele acaba sendo bem mais amplo. E eu vejo que, aí, no mercado, a gente tem vários cursos de várias áreas, né? Onde a gente tem a própria ligação da engenharia de requisitos, né? Que a gente pode ligar ela no dia a dia do nosso P.O., para melhorar dentro do nosso ágil, né? Nós temos, aí, metodologias como design, sim. Nós temos o nosso próprio... Como eu já citei para vocês em episódios anteriores, né? O Lean Inception. A gente tem várias coisas no qual um P.O., o Scrum Master, eles podem conversar, eles podem tentar aplicar dentro da equipe, dentro da organização, tá? Então, assim, ó, acaba que o meu papel como Scrum Master, a gente tem essas metodologias, mas a gente tem que estar bem alinhado com o P.O. E, muitas vezes, a gente depende do P.O. para trazer e trazer para a organização essa visão de, poxa, vamos dar uma pausa aí, tá? Vamos dar uma refinada no backlog? Vamos dar uma olhada para o produto? Vamos trazer o nosso PM? Vamos ter conversas com a equipe sobre a importância das tarefas das quais estão realizando para o nosso produto? Isso é importante, né? Porque a gente tem que ter comunicação, nós temos que ter a ligação entre as coisas. Mas, enfim, né? São coisas que a gente trata no dia a dia, são coisas que, às vezes, são fáceis de nós trazermos, às vezes, são mais difíceis e, assim, a gente vai lidando, né? Porque o próprio ágil diz adaptabilidade. Então, nós vamos adaptando de acordo com a necessidade e com o que nós conseguimos fazer. Porque a gente não depende só de nós, nós dependemos da equipe, do P.O., do PM, muitas vezes, da organização, muitas vezes, da mentalidade dos devs de quererem mudar, quererem ajudar, né? E, assim, a gente vai longe. Certo, meus queridos? Então, a gente fecha esse nosso papo sobre diferenças e semelhanças entre engenheiros requisitos e o nosso Product Owner, né? Nosso proprietário do produto, nosso tão querido P.O. Enfim, pessoal, até um próximo episódio, tá? Que eu vou trazendo aos pouquinhos as conversas para vocês irem pensando e também não só pensando, né? Pensando. vocês podem, inclusive, colocar comentários aí, né? Para nós discutirmos sobre determinados pontos, né? Porque acaba que o podcast aqui, mas o conteúdo que vai para o canal, algumas pessoas colocam algum comentário. Mas quem coloca um comentário sempre é bem-vindo até para nós discutirmos como vocês fazem, como podem fazer, porque dentro da agilidade, a gente tem que pensar que deve estar muito presente a conversa e o nosso know-how, né? Que é aprender e nunca ter problema em escutar os outros e, às vezes, a forma que a pessoa aplica trazer de uma outra forma para a nossa equipe ou para o nosso dia-a-dia ou mudar um pouquinho as coisas que a gente faz. Mas, enfim, tá? Fechamos por aqui. Abração, meus queridos, e até um próximo episódio do nosso podcast. o aparelho e o 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 Legenda por Sônia Ruberti